Oi gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Já convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu joinha, né? Vai me ajudar muito. E também ativa o sininho das notificações pra que toda vez que tiver um novo vídeo, o YouTube te notificar. Gente, hoje eu vim fazer uma abertura de caixa da Natura, meu primeiro pedido do ciclo 11. Fiz um pedido já de início pequeno, só pra garantir a mochilinha do Dia dos Pais. Foi um pedido pequeno de apenas 90 pontos. Veio apenas uma caixa e eu vou mostrar aqui pra vocês os presentes de pais que eu pedi. Vou pedir ainda alguns presentes, os que eu vejo que vai ter uma saída talvez legal. Aqui as vendas estão meia parada, né? Acredito que vai melhorar, mas eu vou pedir poucos kits nesse ciclo. Não vou pedir muitos kits, não. Deixa eu mostrar aqui. Já iniciando pelas embalagens, temos aqui algumas embalagens que são dos presentes. as embalagens vieram todas em sacadinhas, estão ali. Alguns flaconetes também de amostras. Essa aqui é do Biografia, caiaque clássico. Eu tava quase sem nenhuma amostra dessa, então eu troquei também a minha, no material de apoio, por amostras também. Deixa eu ver. Aqui é a amostra do Ilia C, né? Vieram seis amostras dele, do Ilia C. É a nova fragrância, né? Que é lançamento. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o refil da máscara lá da linha Lúmina. Uma cliente, eu dei uma amostra a ela e ela amou. Então ela me pediu a máscara, esse aqui é o refil, para cabelos cacheados. E me pediu também o shampoo, que estava também com preço promocionado. Inclusive esses aqui, ó, que vieram na embalagem completa, sem ser refil, vieram todos com a promoção maravilhosa. O completo está ao mesmo preço do refil. Ela pediu até o refil, mas como estava o mesmo valor, eu coloquei o completo para ela, né? Então, toda a linha Lúmina está em promoção, shampoo e condicionador. Tá bom, gente? Então ainda dá tempo. Esse ciclo 11 vai, aqui pelo menos no meu estado, vai acabar quinta-feira. Então, o último pedido, provavelmente, eu acredito que vou passar amanhã. Nesse pedido aqui, ó, eu pedi dois kits, dois presentes do Kayak Clássico Masculino. Inclusive, eu gostei muito desse presente, porque assim, a maioria das vezes que eu peço que o kit vem com creme barbear, gel pós-barba, não sei se é a experiência de vocês, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade para vender. Mas esse presente aqui, ó, ele veio com o Desodorante Colônia de CML, que foi esse que eu acabei de mostrar a vocês, o Delcorporal de CML, o shampoo Cabelo e Corpo de 150ml, E finalizando com as miniaturas, que são muito legais para colocar no bolso, colocar na bolsa, aqueles homens que trabalham fora, que gostam de estar fazendo a reposição de um belo, de uma bela fragrância, né, que vai deixar você com aquele cheiro refrescante. Então, essas miniaturas são maravilhosas, porque é a mesma fragrância, tem a mesma intensidade do, é, da embalagem grande, e vocês vão ter uma embalagem portátil para levar para onde vocês quiserem. Então, eu pedi apenas dois presentes desse, e eu estava, ainda estou com alguns caiaques aqui, então, por isso que eu pedi só dois. É, aqui é o do Essencial, esse aqui é de uma cliente, inclusive foi a minha mãe que vendeu, é, esse aqui é o Del Corporal, esse aqui é o Pós-Barba, do Essencial Clássico Masculino, o Del Parfum de CML, também faz parte do presente. Esse presente aqui está com um preço maravilhoso, só o perfume, ele custa R$196,00. Já imaginou, você vai levar o perfume por R$160,00, então você vai ter R$36,00 de desconto no Del Parfum, e ainda vai ganhar três brindes. Então, está excepcional o preço e a qualidade desse Del Parfum, a maioria das pessoas que compram, volta a comprar, porque a intensidade dele é de 10 a 12 horas no corpo, e sem contar que é uma fragrância madeirada intensa, muito boa. A maioria dos homens já amam essa fragrância. E o Pós-Barba, né, são quatro produtos. Três produtos vêm de brinde para o cliente, ainda tem um desconto de R$36,00. Esse aqui já é de um cliente, mas eu vou estar pedindo, né, então se você ainda não adquiriu o seu peça, não deixe para a última hora. E acredito que vai ser, eu não sei se daqui para o final do ano ainda vai vir promocionado. Se vier, mas não vai ser uma promoção tão boa como essa. Temos aqui também, ó, o álcool em gel. Esse álcool em gel, ele possui fragrância, né, a fragrância Eva Doce. Ele vai hidratar as mãos, ele vai deixar as suas mãos bem macias, e também vai matar as bactérias, né, e vai te prevenir contra esse vírus maldito que está aí, né. Então, está com preço promocionado também. Esse aí já é de uma cliente, mas se você quiser o teu, você pode estar fazendo pedido também, tá bom? Gente, eu pedi três presentes desse aqui, ó, do Kayak Uber. Essa fragrância também aqui, meus clientes gostam bastante. Esse aqui é o sabonete líquido corporal. Está com preço bem legal também. Então, assim, para você presentear seu pai, para você presentear alguém que vai para o aniversário, aquela pessoa que você quer dar uma lembrança bem arrumada. Então, assim, esse presente aqui é composto por dois produtos. O sabonete líquido corporal. Foram três presentes desse que eu pedi. E o Deocorporal de 100ml. Então, são três presentes que eu pedi. Os três são prontos à entrega. Nenhum dos três estão vendidos, não. Isso aqui também é uma embalagem, a caixa, uma caixinha, né, de um dos presentes que eu pedi. Vamos lá. Pedir também o presente do Biografia Masculino, que é o Deocorporal, o desodorante colônia de CML. Esse também não é de cliente, esse é pronta à entrega. E o sabonete líquido. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. E o sabonete líquido. São três produtos. Deocorporal, desodorante colônia e sabonete líquido na mesma fragrância. Então, esse presente também é pronta à entrega. Gente, esse combo aqui, ó, tava com preço muito bom, que é composto pelo Sintonia Noite, o Moa Rigor, e o Biografia Masculino. Os três estavam custando um só valor, tá bom? Você tá comprando dois e ganhando mais um. Então, o preço tava muito bom também. Esse aqui é pronta à entrega. Então, qualquer dúvida, você que é aqui da minha cidade, coloca aí nos comentários. E aqui já vê, ó, o novo ciclo, o Espaço Natura, ciclo 13. Inclusive, eu com esse lançamento aqui, que é o Online Humor. Eu acredito que se pronuncia assim, Online Humor. Então, são as duas novas fragrâncias da linha Humor, né? Que é o feminino, o masculino, e esse aqui, deixa eu ver o que é, que é a geleia de banho, iogurte desodorante. Então, veio com essa capa linda, neon. Então, essa aqui já é a nova revista. Esse aqui faz parte do sarrafo, uma caixinha de sabonete, do, na fragrância, Afrodilis. E aqui, a bolsinha que eu falei pra vocês, que é correspondente ao pedido de paz. Deixa eu mostrar aqui. Ó, uma mochila bem legal, em tecido. E vem aqui personalizada com o nome Natura, num corinho sintético. E foi isso, gente. A minha abertura de caixa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostrei todos os produtos que vieram nesse pedido. Acredito que se as coisas melhorarem, eu vou colocar em um pedido maiorzinho. Mas, se não, se as vendas continuarem paradas, vou colocar só mais alguns, um ou dois presentes, nesse ciclo 11 ainda. E foi isso, a minha abertura de caixa. Você, que ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever. Também deixa o teu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau pra todos vocês. E boas vendas pra todos vocês que trabalham com vendas e são consultores como eu.